e olha aí estamos aqui com o Luca da Mutuca este cara na roçadeira é um implacável ele é o exterminador da mata olha que plantação espetacular de macaxeira temos ali bananas plantadas temos batatas de tudo um pouco isso aqui é uma parcela aqui um amigo conhecido emocionado aqui o Luca da Mutuca logo ali atrás está o Del está Daniel ali Júnior e seu neguinho é o pior que tem aqui da turma